Música Que certo é sanguinosa Sinal do meu amor Sinal do amor de Deus Que nos escondeu E nos entregou Um ao outro Recebe essa aliança Sinal do meu amor Sinal do amor de Deus Que nos escolheu E nos entregou Um ao outro Recebe essa aliança Sinal de Deus Conosco Sinal de que será Pra sempre Recebe essa aliança Sinal de Deus Conosco Sinal de que estará Pra sempre E nos entregou Recebe essa aliança Sinal de Deus Conosco Sinal de que estará Pra sempre E nos entregou Sinal de Deus Conosco Sinal de que estará Pra sempre Entre nós Sinal de Deus Sinal de Deus Conosco Sinal de que estará Pra sempre Entre nós Sinal de Deus Sinal de Deus Sinal de Deus Sinal de Deus Sinal de Deus